Olá pessoal, sou o Luiz Felipe Araújo, gestor do VIF e vou passar pelos resultados do fundo referentes ao quarto trimestre de 2023. Antes de entrarmos no VIF, gostaria de passar uma visão geral da performance dos mercados nos últimos meses. As curvas de juros novamente tiveram um impacto relevante na rentabilidade dos ativos de risco. Se no período anterior, entre julho e outubro, a abertura nas curvas levou a uma performance negativa tanto do IFIX quanto o IBOV, que chegou a cair 7%, nos últimos meses, entre outubro e janeiro, os índices reagiram positivamente ao fechamento em todos os vértices da curva, com o IFIX apresentando rentabilidade de quase 6% no período e o IBOV de quase 13%, ambos atingindo máximas históricas nessa janela. A taxa de juros de um ano, aqui representada pela curva pré-252, atingiu patamar abaixo de 10% em janeiro e continua em trajetória decrescente com o Banco Central Brasileiro firme no corte de juros de 50 BIPs por reunião. Vale comentar que esse cenário também é positivo para novas emissões de fundos e já percebemos um número maior de ofertas com volumes expressivos. Como exemplo, nesse início de ano, fundos de shopping já movimentaram mais de R$ 2 bilhões em novas emissões, o que é um indício da forte demanda observada no mercado. Nesse slide, voltamos a tratar das curvas de juros, que tem sido, como comentei, um dos principais fatores que explicam a volatilidade atual dos mercados, ainda que de forma mais acentuada no IBOV. Conforme podemos ver no gráfico da esquerda e já comentado no último webinar de resultados, o movimento de abertura de juros americano ao longo de setembro e outubro, chegando a 5%, no caso do juro de 10 anos americano, foi bastante relevante e pressionou as curvas de juros de todos os países, o que não foi diferente no Brasil. A partir de novembro, o tema da inflação começou a sair de cena no mercado global e as discussões passaram a se concentrar no início dos cortes de juros nos mercados desenvolvidos, o que levou a um fechamento das curvas com o juro de 10 anos americano indo para baixo de 4%. Esse cenário externo mais favorável deixou o caminho relativamente mais tranquilo para o que o Banco Central Brasileiro continue no ritmo de cortes de 50 bips. Com isso, as projeções de mercado Selic para o final de 2024 voltaram a convergir para próximo de 9%, patamar esse que estava acima de 10,5% no início de novembro de 2023. Aqui na 20, a projeção atual do nosso time macroeconômico é que a taxa Selic deverá chegar a 9% no final de 2024 e, com cortes adicionais nos próximos anos, deverá chegar a níveis próximos de 8% em 2025. Entrando no VIF, ao longo dos últimos três meses, entre novembro e janeiro, nossas principais movimentações tiveram como objetivo recomposição de caixa do fundo com realização de lucro. Essas movimentações se deram principalmente nos segmentos de shopping e recebíveis, que foram os dois segmentos em que tivemos o maior aumento de exposição nos meses anteriores, conforme já comentamos no último webinar. No caso do segmento de shoppings, esse continua sendo nossa principal aposta em tijolo e parte desses 10% do fundo em caixa ao final de janeiro estava reservado para ofertas em andamento no segmento, agora já liquidadas. Já com relação ao segmento de recebíveis, realizamos parte dos lucros feitos recentemente e estamos avaliando a oportunidade de alocação a preços com mais margem de segurança. Com isso, fechamos o mês de janeiro com 61% do fundo em FIs de tijolo, sendo 19% em shopping, 17% em logística e os mesmos 17% em escritório. A alocação em renda urbana chegou a 5% do fundo ao final de janeiro. Em recebíveis, possuíamos a alocação total de 39% do fundo, considerando a alocação em FIs de recebíveis e CRIs diretamente. O caixa do fundo estava em torno de 10% do patrimônio, conforme já mencionado, e a posição em ativos geridos pela 20% era de 17,5% no final de janeiro. Vale reforçar que não cobramos taxa de gestão sobre a parcela do fundo alocado em produtos dos 20%. Em termos de performance, na cota patrimonial do VIF, fechamos o ano de 2023 com rentabilidade total em linha com o IFIX, perto de 15,5%, o que considera a variação da cota patrimonial somada aos rendimentos distribuídos. Desde o IPO, o alfa gerado no VIF contra o IFIX é de 6,8%. Já considerando a cota a mercado, a rentabilidade total do VIF supera 34% nos últimos 12 meses, o que engloba, além da performance da cota patrimonial, o fechamento relevante do gap entre o valor patrimonial e de mercado do fundo. Ao final de 2022, o desconto entre as cotas chegava a 23% e atualmente é em torno de 12%, patamar semelhante ao observado no final de outubro de 2023. Para finalizar, passando pelo resultado caixa do VIF no quarto trimestre de 2023, tivemos uma geração de resultado caixa mensal marginalmente acima dos 7 centavos por cota, que foi o que distribuímos no período. Nesse slide, vale comentar o crescimento do resultado com rendimento de FIs e o resultado gerado com o ganho de capital que estamos conseguindo destravar no giro de posições, conforme comentei no slide de movimentações. A combinação dessas linhas levou o resultado de FIs a superar em 9% o resultado gerado no terceiro trimestre de 2023 e em mais de 50% o resultado do quarto trimestre de 2022, período no qual tivemos uma geração de prejuízo na linha de ganho de capital. Com relação ao resultado acumulado ainda não distribuído, fechamos o quarto trimestre com 7,4 centavos por cota. No mês de janeiro, influenciado pelos fatores que acabei de comentar, aumentamos o patamar de distribuição para 7,5 centavos por cota, o que acreditamos ser um patamar confortável para esse primeiro semestre de 2024. Inclusive, passamos a incluir no nosso relatório gerencial uma nova sessão indicando essa estimativa de distribuição de rendimentos com o objetivo de aumentar a previsibilidade de renda para nossos cotistas. Convidamos todos a acessarem nosso último relatório, onde apresentamos mais informações sobre a carteira e performance do fundo. Com isso, encerro aqui a sessão referente ao VIF. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao VINTE e crédito agro, no quarto trimestre de 2023. Importante lembrar apenas que o VIC é um fundo setipado e, portanto, não possui negociações de suas cotas em bolsa. Como fizemos no nosso último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro, para dar um pouco de contexto do cenário que estamos vendo no setor água. Aqui apresentamos os principais indicadores do segmento. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço de soja. Continua apresentando depreciação nos preços, em função principalmente da expectativa de oferta de soja no mercado global advindo de maior produção da Argentina. No cenário interno, há uma expectativa de redução da safra, em função principalmente das condições climáticas adversas enfrentadas pelos produtores no centro-oeste. No gráfico de baixo, o preço da rouba do boi gordo tem se estabilizado em torno dos R$ 250 por roubo. Porém, ainda vemos margens apertadas tanto para os produtores quanto para os frigoríficos. No gráfico superior direito, temos o preço do açúcar, que tem seguido uma direção contrária, apresentando preços mais favoráveis aos produtores, em função principalmente de uma dinâmica melhor de oferta e demanda. Por fim, o preço do milho abaixo, que esboçou uma pequena reação de melhora, porém o preço também continua em patamares baixos, e tem levado inclusive produtores a evitar o plantio durante a safra de inverno. Essa dinâmica de preços reforça a nossa tese de maior diversificação da carteira por devedor e segmento, sempre acompanhado de um pacote robusto e garantido. O fundo atualmente possui 35 ativos em seu portfólio e um patrimônio líquido alocado de R$ 370 milhões e um caixa de R$ 8,5 milhões. Com relação ao indexador, o fundo possui 98% do seu PL atrelado ao CDI e apenas 2% atrelado ao IPCA, mantendo a sua exposição majoritariamente em ativos em CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 2,8% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,7% ao ano e os ativos em CDI possuíam uma taxa média de CDI mais 4,5% ao ano. A duration do fundo continua em 2,4 anos. Outro ponto importante de notarmos é a diversificação. Para mitigarmos o risco de alguma intempera inclimática em alguma região que estivermos mais concentrados. A maior concentração da carteira hoje é a região sudeste com 31%, seguido pela região nordeste com 28% e a região centro-oeste com 18%. Na exposição por segmento, mantemos também uma diversificação interessante por área de atuação. O setor de grãos representava ao fim do período uma participação de 38% do PL da carteira, seguido pelo segmento de açúcar e etanol com 28% e frigoríficos com 6%. Nota-se aqui uma redução ativa que realizamos ao longo dos últimos meses na redução desse segmento em função de maior volatilidade de preço e margens. Na parte das movimentações do último trimestre do ano, realizamos a venda de dois ativos no volume de R$ 26 milhões com taxa média de CDI mais 3 para reciclagem da carteira e melhora do carrego do fundo, confirmando o nosso compromisso com a gestão ativa. Na ponta compradora, realizamos a compra de três ativos, com taxa média de CDI mais 4,5% ao ano, no valor total de R$ 34 milhões. Duas operações, o CRA da usina JB e a usina São Domingos, são do setor de açúcar e etanol, e com a venda do CRA Lins, não tivemos aumento de exposição ao segmento, reforçando nossa tese de diversificação. Já a GranCoff é uma empresa de locação de máquinas de café e está menos exposta aos ciclos da Comodice e possui uma carteira de clientes bem pulverizada. O fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de R$ 0,11 por 4 no último trimestre e distribuído o mesmo montante. Este resultado representa uma distribuição equivalente a 118% de CDI, já isento de imposto de renda. Para concluir, este é o quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no quarto trimestre de 2023, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente R$ 13,5 milhões, o que representa uma média de R$ 0,11 por 4 nesse período, e manteve a sua distribuição em patamar similar de R$ 0,11 por 4, acumulando pouco menos de R$ 0,11 por 4 de resultado não distribuído. Olá a todos, eu sou o Gustavo Cortes, sócio e gestor de crédito da VINTE, vou falar agora sobre os destaques do VINTE Credit Securities, o VCRI11. O fundo possui um patrimônio atualmente em torno de R$ 180 milhões, com uma carteira bastante madura, composta por 42 emissões de crise e 4 quartos de fundos imobiliários com viés em renda, com uma característica que é a diversificação por emissor grupo econômico e segmento de atuação. Ao final do período, a gente tinha basicamente uma parcela de 36% de CRIs em CDI, com uma taxa média de CDI mais 4, uma durência de 2,3 anos, e 64% da carteira de crédito, composto por CRIs atrelados ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 8,40 e uma durência de 3,2 anos. A gente pode observar pelo gráfico ao lado que o fundo possui três diferentes setores econômicos e segmentos, como por exemplo, imobiliário residencial, shopping center, logística, agronegócio, geração de energia, lajes corporativas, entretenimento, entre outros. E aqui vale destacar o seguinte, essa característica de diversificação e pluralidade de lastros é uma coisa única e vai ser difícil de replicar, porque recentemente o Conselho Monetário Nacional divulgou uma nova norma com relação ao tipo de lastro que vai poder fazer parte dos CRIs. Então, CRIs de segmentos diferentes do segmento imobiliário, a gente acha que vai ser mais restrito e mais difícil de replicar. Como o fundo já tem uma carteira bastante diversificada com relação ao segmento, a gente entende que isso é uma grande diferenciação competitiva em relação ao resto da indústria. Falando então um pouco de geração de caixa e dividendo, a gente pode observar que o fundo tem apresentado uma geração de caixa consistente e uma distribuição de dividendos bastante competitiva versus os outros comparáveis da indústria. Então, agora no mês de janeiro, o fundo distribuiu rendimentos de R$ 0,08 por cota, que representa um dividend yield anualizado de 12%, calculado sobre o valor da cota no fechamento de mês. Se você considerar esse dividendo de 12%, a gente pode ver que ele ficou sistematicamente acima do dividend yield da média do IFIX, que é 10,8%, e também acima dos outros fundos imobiliários recebíveis, que possuem a mesma estratégia. Essa performance consistente em termos de geração de caixa, resultado, distribuição de dividendos, fez com que o fundo tivesse uma performance positiva com relação à variação da cota no mercado secundário. A gente consegue observar aqui por esse gráfico que o fundo VCRI11 teve, a cota negociada em Bolsa teve uma apreciação importante ao longo dos últimos meses. De outubro de 23 até janeiro de 24, o VCRI11 teve uma rentabilidade de 7% contra 5,3% dos fundos recebíveis presentes no IFIX. Apesar desse desempenho positivo da cota em Bolsa, vale observar que o VCRI11 ainda possui um desconto importante em relação à sua cota patrimonial. A gente pode ver que o fundo tem ainda um desconto de aproximadamente 12% no preço de mercado versus a cota patrimonial ao final de janeiro. E essa tabela, a gente faz uma simulação, uma análise de sensibilidade que mostra que no preço do fechamento de janeiro, R$ 8,48 por cota, a gente obteve um dividend yield de 12%. E é interessante observar também que a precificação da nossa carteira, considerando o deságio da cota de mercado em relação ao patrimonial, representa uma taxa interna de retorno nos ativos que compõem a carteira ainda mais interessante. Então, é como se ao entrar na cota do fundo com esse desconto, ou seja, em torno de R$ 8,48, é como se o investidor estivesse se beneficiando de uma carteira de crise em IPCA com uma taxa implícita de IPCA mais R$ 9,60 ao ano e a parcela de CDI, que corresponde a mais ou menos um terço, a CDI mais R$ 4,60. Então, de fato, é um nível de retorno bastante competitivo, considerando a característica primordial desse fundo, que é um fundo de baixo risco de crédito, com bastante diversificação e um amplo pacote de garantias reais imobiliárias. Aqui a gente traz o demonstrativo do resultado do fundo no regime caixa e a gente pode observar que basicamente a maioria do resultado do fundo advém da carteira de crise, que corresponde a quase 95% do patrimônio. Esse resultado caixa tem ficado bastante em linha com os rendimentos declarados, com os dividendos pagos. No mês de dezembro ele ficou ali em torno de R$ 0,08,5 por conta e a gente ainda tem sido capaz de manter um resultado caixa acumulado e ainda não distribuído, que a gente carrega para os períodos subsequentes para fazer uma linearização do pagamento de dividendos. É importante observar que em períodos anteriores, como no mês de outubro, novembro, a gente teve um nível de inflação mensal de IPCA relativamente baixo, situando ali entre R$ 0,24 e R$ 0,28. Essa tendência começou a se alterar a partir de dezembro, quando o IPCA mensal surpreendeu para cima e ficou em R$ 0,56 e também se manteve agora em janeiro com R$ 0,31 de inflação mensal. Como os CRIs têm a característica da correção monetária ser refletida no pelo dos papéis com dois meses de defasagem, tipicamente, essa inflação maior de dezembro e janeiro vai transitar por resultado nos próximos meses, garantindo um nível de retorno bastante competitivo para o fundo no período subsequente. Considerando que é um fundo basicamente de CRIs, cuja maior parcela, cerca de dois terços, é composto por CRIs atrelados a índice de preços, ou seja, que pega carona desse aumento do IPCA que a gente observou nos últimos meses. E aqui a gente traz, então, esse histórico de distribuição de rendimentos, que nos últimos meses tem sido em torno de R$ 0,08 por cota e reafirma o nosso guidance de distribuição futura de dividendos. Então, com base na remuneração projetada dos ativos em carteira, a gente estima que a gente vai conseguir manter essa distribuição de rendimentos nessa faixa de R$ 0,07 por cota a R$ 0,10 por cota pelos próximos três meses vigentes, então, até abril de 2024. Então, esses são os pontos principais que eu gostaria de passar e agradeço novamente a presença de todos e encerro aqui a parte do VCRI11. Olá a todos, meu nome é Douglas Kaffer e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados dos 20 imóveis urbanos no quarto trimestre de 2023. Começamos falando um pouco do portfólio do fundo, seus fundamentos e resultados operacionais. O fundo é constituído por imóveis que, na nossa visão, exemplificam bem a nossa estratégia em cada um dos segmentos-alvo de atuação. Os imóveis estão distribuídos em quatro estados diferentes, sendo que o mais representativo são o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos Ânima, Cogna, DASA e Facamp. O portfólio do fundo possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 83% da sua receita de locação. Com as próximas aquisições, o fundo buscará o maior equilíbrio entre segmentos de varejo, supermercados e atacarejo, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui uma exposição a inquilinos de cooperações consolidadas e bons riscos de crédito. O portfólio do fundo possui uma locação com prazo médio elevado, em torno de 8,7 anos, sendo que mais de 70% da sua receita de locação vence após 2033. Com relação aos reajustes, praticamente todos os reajustes que são feitos pelo IPCA e estão concentrados no meio e no fim do ano. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio com alto nível de ocupação, sem inadimplências. Conta dos fundamentos resultado operacional apresentado até aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,6 centavos por quarta, sendo que distribuiu cerca de 7,1 centavos por quarta desde seu IPO. Ao longo do ano de 2023, o fundo gerou uma média de 7,1 centavos por quarta e manteve sua distribuição no patamar de 7,2 centavos por quarta. Nossa estimativa para o ano de 2024 é que a distribuição do fundo deva se situar entre 6,6 e 7,2 centavos por quarta. Sobre a situação de caixa do fundo, em fevereiro de 2024, o time de gestão renegociou os termos do Criânima com o objetivo de estender o horizonte de caixa disponível. Os termos negociados incluem uma carência de 75% da amortização devida nos próximos 24 meses contados a partir do pagamento previsto para março de 2024 e teve como contrapartida a remoção da carência de juros que o fundo ainda tinha direito, no curto prazo, e um aumento de 50 BIPs na taxa, que antes era de IPCA mais 5,6, e passou a ser IPCA mais 6,10. A combinação desses efeitos equivale a um aumento de 1,6% no valor presente da dívida, como contrapartida a uma extensão importante no prazo de caixa do fundo. Após essa negociação, o fundo possuía cerca de R$ 114 milhões em obrigações para aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 12 meses. É importante reforçar que o fundo continue buscando alternativas para gerar liquidez. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no quarto trimestre de 2023. Nesse período, o fundo gerou uma média de R$ 6,7 por quota e teve sua distribuição no patamar de R$ 7,2 por quota, consumindo cerca de R$ 0,5 de resultado não distribuído. Com isso, encerramos a apresentação do quarto trimestre de 2023 do 20 Imóveis Urbanos. Olá a todos, eu sou a Erika Souza, gestora do 20 Offices, e hoje a gente vai passar pelos resultados trimestrais do quarto trimestre de 2023. Primeiro, dando só a visão geral do portfólio. Atualmente, o Vino tem 10 ativos que totalizam aproximadamente 86 mil metros quadrados de área própria. 69% do nosso portfólio está em São Paulo, com uma grande diversificação entre as sub-regiões de São Paulo. E mais de 70% da receita do fundo é proveniente de contratos atípicos, gerando uma maior estabilidade e previsibilidade na receita do fundo. Nos contratos típicos, o maior deles representa menos de 6% da receita, garantindo uma estabilidade também maior em relação às nossas receitas. Atualmente, o VALT do fundo é de 7,6 anos e a gente tem mais de 87% do contrato atrelado ao IPCA. Em relação ao resultado operacional do fundo, atualmente o aluguel médio dos contratos típicos está na casa de R$ 94,9 por metro quadrado, 25% abaixo da média de mercado, o que ajuda a manter uma ocupação alta no portfólio, mesmo em cenários mais desafiadores. Em relação à ocupação, o fundo permanece com uma ocupação acima de 95%, 190 basis points acima da média de mercado para as mesmas regiões. Em relação à inadimplência, o fundo não possui inadimplência nos últimos 12 meses. No final do ano, a gente passou pela reavaliação dos ativos e em dezembro de 2023 foi divulgada a reavaliação feita pela Collers, que resultou em um valor 0,3% superior ao valor atual dos ativos, o que resultou numa variação de 0,4% no valor patrimonial da cota do fundo. O total de ativos do fundo é de R$ 1,354 bilhão. Fazendo a avaliação do valor por metro quadrado de área BOMA dos ativos do Vino, o valor atual dos ativos em termos patrimoniais é de R$ 15.738 por metro quadrado. Considerando o valor de mercado, esse valor representa menos de R$ 13.000 por metro quadrado, o que é bem abaixo do que seria o custo de reposição para um portfólio dessa qualidade nessa localização. Em relação à situação de caixa do fundo, em janeiro de 2024, as obrigações do fundo totalizavam mais de R$ 514 milhões e as aplicações financeiras somam R$ 38 milhões. Atualmente, o maior foco da gestão segue sendo a geração de caixa através da desalavancagem do fundo, através da reciclagem de portfólio. Em relação ao resultado trimestral do fundo, o fundo encerrou o trimestre com um resultado gerado de 0,059 e distribuiu 0,059 e terminou o ano com 0,034 de resultado não distribuído acumulado. Ao longo do ano de 2023, o resultado total gerado foi de 0,058 e o resultado total distribuído foi de 0,061. Com isso, a gente encerra a apresentação dos resultados trimestrais. Obrigada a todos. Olá a todos, meu nome é Matheus Canale e vou passar agora pelos resultados do 20 Logística referentes ao quarto trimestre de 2023. Começando aqui pelo slide do portfólio do fundo, onde a gente passa aqui o resumo de como está o portfólio, com os principais indicadores. Então, hoje o fundo temos mais de 590 mil metros quadrados de ABL própria em 15 ativos. São os nossos galpões aí distribuídos por todas as regiões do país, com a exceção do centro-oeste. Então, temos galpões em todos os estados do sudeste, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará. A média, o vencimento médio dos contratos hoje se encontra em 3,9 anos, o que é um número bem interessante aí para um portfólio logístico, onde a maioria dos contratos são firmados aí por volta de 3 a 5 anos. Então, um vencimento médio de 3,9 é um excelente vencimento. A taxa de ocupação hoje do fundo, né? Vamos passar mais um pouco à frente aí na apresentação, falar um pouco mais sobre a comercialização. Hoje se encontra em 87%. Então, esse é o nosso principal desafio aí do fundo e é onde estamos bem focados agora no momento. E quando a gente olha a nossa diversificação, né? A diversificação regional, eu acabei de comentar, né? Estamos presentes aí em sete estados do país. E em termos de locatário, temos uma boa diversificação também. Temos uma diversificação aí de 15% no nosso maior locatário, seguido aí de locatários de 10% até 3%, onde mais de 50 locatários representam menos de 3%. Então, é uma diversificação muito interessante. Em relação a setores, mais aí de 30% no e-commerce e 25% no transporte logística, entre outros setores aí bem resilientes. Entrando um pouco aqui nos assuntos do trimestre, como eu comentei em relação à comercialização, é interessante aqui a gente mostrar os movimentos recentes que houve aqui no ativo Caxias Parque. Então, isso ao longo do segundo semestre como um todo, né? Nós fizemos aí aproximadamente 11 mil metros quadrados em novos contratos de locação. Então, as locações da Transmagna no G2 e da Velocargas no G3, nós já havíamos informado no último relatório, nos últimos relatórios. E recentemente, aí nos últimos um mês, um mês e meio, em janeiro, em dezembro, janeiro e fevereiro, na verdade, já em 2024, fizemos aí mais locações, JJ, Sindini e Editora Record, restando apenas agora um módulo de 640 metros no G3 para locação e o Galpão G1. Então, foi uma movimentação muito importante. Então, era um empreendimento aqui, o Caxias Parque, como eu mencionei, alugamos aí praticamente 11 mil metros de novas locações. Ainda temos 39.873 referentes ao G1 e 640 metros quadrados referentes ao G3. Esse módulo do G3, acho que é importante mencionar, que já está em negociações avançadas, na verdade, negociações já concluídas. Então, a gente já está, já estamos numa etapa de assinatura de contrato, porém, ainda não podemos dizer, não podemos dar mais detalhes, evidentemente, dado que o contrato ainda não está assinado, mas já é uma área que já está, já está colocada aí para uma nova empresa, para um novo inquilino. Em relação ao G1, temos boas perspectivas aí para os próximos meses, para as próximas semanas, eu diria. Tem bastante demanda ativa, já para a gente tentar já ocupar aí uma área relevante do G1, e agora que não temos mais áreas disponíveis nem no G2, nem no G3, todas as demandas vão ser direcionadas para o G1, e com isso a gente pretende aí, cada vez mais, mês a mês, irmos dando novas notícias e atualizações positivas em relação ao Caxias Parque. Complementando as informações sobre comercialização, é importante mencionar aqui dois ativos, né, onde houve mudanças e locações e renovações importantes. Começando pelo Porto Canoa, os módulos B5.1 e B5.2 alugados, então, para dois inquilinos que já estavam no empreendimento, tanto Nortel quanto a Unilog, com locações novas, somando aí, somando as duas, aproximadamente aí, 7 mil, um pouco mais aí de 7 mil metros quadrados, e restando aí apenas um módulo de 5 mil metros disponível, tá, para comercialização. Em relação ao Alianza Parque Belém, que fica no município de Benevides, né, na região metropolitana de Belém do Pará, fizemos uma renovação importantíssima para o ativo, que era o inquilino que, né, a Extra Farma, que fica no G2, que representa 26% da receita do ativo, né, por volta aí de 8 mil 270 metros quadrados. É uma operação muito importante. Ele já possui um vencimento que não estava para agora, era um vencimento para outubro de 26, mas a gente, em algumas negociações com ele, conseguimos estender esse contrato até outubro de 2029. Então, também foi uma negociação muito importante que aconteceu. Fora outras duas locações, uma delas para, na verdade, as duas, uma delas para para uma empresa de transporte logística, a outra para uma empresa farmacêutica, 4.544 metros quadrados, um deles foi uma troca de inquilino, nem chegou a ficar vago, o outro ainda era aí o remanescente, a última área vaga que a gente tinha no G3, para, para, desde, desde os últimos meses, né, onde teve um giro de inquilino. Então, também excelentes notícias aí para o Alianza Parque, restando ainda o G1 para comercialização, tá? Então, essas atualizações principais de comercialização do trimestre. Quando a gente entra aqui no slide sobre a faixa estimada de rendimentos, conforme nós também formamos no nosso último relatório mensal, devido, devido à vacância do fundo, né, e a já utilização do nosso resultado acumulado, a gente agora está com um novo guidance, né, um guidance um pouco abaixo do que a gente vinha praticando, entre 55 e 65, justamente para, por conta aí das áreas a serem comercializadas, as notícias são positivas aí, Caxias Parque, estamos alugando até que mais rápido do que o esperado, próprio Porto Canoa também com boas notícias, mas a gente sempre tem que vencer aí eventuais carências, comissionamentos, então a gente está com essa faixa até março, entre 55 e 65, quando a gente chegar em março, né, ao final do primeiro trimestre, a gente vai reavaliar a questão da comercialização e vamos ver se a gente consegue mexer nessa faixa ou se a gente mantém ela por mais um tempo, tá, e aí a gente fica aí com esse, com esse, com esse range aí, com essa faixa entre 55 e 65 centavos por cota. Analisando também algumas outras, alguns outros indicadores, né, esse também é um gráfico que nós sempre trazemos aqui, a cota no final aí do ano, aqui é em relação a 31 de dezembro, né, com o fechamento do ano passado, né, com o fechamento do quarto trimestre, a gente fechou em R$99,27, frente a um valor patrimonial que foi, que se valorizou, né, o valor patrimonial valorizou 2,4%, ele era na faixa aí de 111, 111 e alguma coisinha, foi para 114 e a nossa cota fechou em R$99 e hoje, né, aqui a gente já está em fevereiro de 2024, hoje a nossa cota já está girando aí em torno de R$90, R$92 por cota, então está com desconto ainda até maior do que esse desconto de 13% que nós tínhamos aí no fechamento do ano, tá, então é um claro upside que nós temos aí de longo prazo, lembrando que, lembrando que o VILG hoje, a gente tem essa questão, nós aqui da gestão entendemos essa desvalorização da cota por conta realmente dos rendimentos, da vacância, que é um problema inerente aí a qualquer fundo imobiliário e conforme nós formos locando esses espaços, naturalmente o rendimento vai subir, então a gente entende aí que o desconto que se apresenta hoje em tela, que hoje já está na ordem de 20% para patrimonial, é um desconto muito vantajoso, aí é uma zona de entrada muito interessante para olhar no secundário, né, e por fim quando a gente olha também no metro quadrado, né, por ABL, que seria o preço por metro quadrado dos imóveis, né, a gente está falando aí no R$99 em R$2,800, então se nós formos pensar aí no valor de hoje, né, de R$90, R$92, a gente está falando de valores até bem abaixo disso aí, por volta de R$2.600 o metro quadrado, isso é praticamente hoje em dia um preço de você construir, né, a construção hoje está entre dois, dependendo da terraplanagem, você pode falar entre R$200, R$200, R$200 e R$300, então é muito abaixo de um custo de reposição o valor que a gente está negociando hoje de VILG, então para negociações no secundário, a gente entende aí que tem uma posição, uma janela de entrada muito positiva para quem quiser olhar nesse sentido. Em relação à situação de caixa, nós temos aí nossas três crises em andamento, né, dois deles com vencimento em 2031, o outro com vencimento no final de 2036, caixa líquido, na verdade, as nossas aplicações aí quase R$57 milhões, um caixa líquido até o final do ano ainda de R$42 milhões, frente a obrigações de longo prazo, com obrigações de aquisição em 2024 de R$14 milhões, 2025 de R$17 milhões, 2026 de R$19 e assim por diante aí, conforme o gráfico, as barras em azul escuro do gráfico mostram aí as obrigações de amortização. Lembrando que a barra de azul clara, despesa financeira, são despesas que são pagas aí com os próprios aluguéis, né, no próprio operacional do fundo e as barras em azul escuro, sim, são as obrigações aí de amortizações, tá? Então também é um cenário de caixa de VILG confortável, onde nós temos aí mais de dois anos com as amortizações controladas. E por fim, nosso último slide, quando a gente mostra aqui o resultado, então no último trimestre a gente distribuiu aí levemente acima do gerado, como eu comentei no início da apresentação, nós tínhamos um resultado acumulado de R$0,14 no início de outubro, consumimos esse resultado acumulado até dezembro, distribuindo desde outubro a dezembro, R$68, R$65 e R$64, até aí um motivo também pela revisão do guidance agora, né, nós não temos mais esse resultado acumulado, então a gente volta aí o guidance para, como a gente mencionou no slide do guidance. Quando a gente olha o somatório aí do trimestre, foi um distribuído de R$2,10 e no acumulado do ano, de 2023, aí praticamente R$8,00 por cota distribuídos ao longo do ano. Esse então foram os resultados aí do VILG do terceiro trimestre, do quarto trimestre de 2023. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Rafael Teixeira, gestor do VISC, vou falar um pouquinho sobre os resultados desse último trimestre de 2023 e um pouquinho também dos resultados consolidados do ano de 2023 do VISC, que é o fundo de shoppings aqui da VILG. Começando, acho que vale ressaltar, né, o ano fechou, a gente olhando o retorno total do VISC desde o IPO, a gente encerra 2023 com retorno total, incluindo o valorização da cota, né, e os rendimentos gerados mensalmente ao longo do período, com retorno total de quase 99%. Esse é um retorno que é mais de 25 pontos centuais acima do retorno do Ibovespa no mesmo período, quase duas vezes o retorno do IFIX e 170% praticamente acima do retorno do CDI bruto acumulado nesse mesmo período. Então, acho que isso é fruto de um histórico do fundo aí de boa alocação de capital e também naturalmente do excelente desempenho dos shoppings do portfólio. Quando a gente olha a distribuição realizada pelo fundo ao longo do ano, a gente vê que o fundo gerou uma média mensal de resultado de 90 centavos por cota, distribuiu 89 centavos por cota. Nesse último trimestre, o resultado distribuído pelo fundo foi em média R$1 por cota, distribuiu R$1 nos três meses do trimestre e geramos ali uma média de R$0,87 quando a gente coloca o resultado recorrente e também o efeito positivo que o ganho de capital das vendas parciais que foram realizadas no ano geraram nesse trimestre. E a gente vem distribuindo esse patamar de R$1 real. Em janeiro a gente teve um resultado gerado bastante forte, um resultado de R$1,11 no recorrente, mas como a gente teve um recebimento forte da segunda parcela das vendas, a gente teve também um ganho de capital relevante que gerou R$1,33 de resultado não recorrente que vai ser distribuído ao longo do ano. Esse resultado de distribuição do quarto trimestre, quando a gente compara contra 2022, indica um crescimento de 27% em relação ao que foi distribuído no mesmo período do ano passado. Quando a gente olha o NOI por shopping, a gente pega aqui os dez principais shoppings do fundo e depois consolida com o restante do portfólio, a gente teve novamente um ano muito forte para o VISC em termos de crescimento de NOI, que é o resultado operacional dos shoppings, a gente cresceu no ano 12,4% o NOI caixa por metro quadrado em relação ao ano de 2022, nesse trimestre a gente cresceu R$11,6. Quando a gente olha os principais shoppings, cresceram no trimestre R$16,8, o que levou realmente esse crescimento do portfólio como um todo. E no ano, a gente teve um crescimento dos dez principais shoppings próximo de 15%, dos demais crescendo R$6,3, perfazendo essa média de crescimento de R$12,4. Acho que vale destacar aqui o bom desempenho do Pruden Shopping. O Pruden foi o ativo que mais cresceu no ano de 2023 no nosso portfólio, crescimento superior a 26% em relação a 2022, que já havia sido um ano bastante forte de crescimento para esse shopping. Esse é um shopping que o fundo tem 100% dele, tem controle desse ativo e ele vem gerando, sem dúvida, resultados extraordinários aqui para o nosso fundo. Quando a gente olha o desempenho de venda, não foi muito diferente. A gente teve no ano um crescimento de vendas em relação a 2022, próximo de 9,5%. O último trimestre foi até ligeiramente superior, crescendo um pouco acima de 10%. E também os principais ativos crescendo acima da média, crescendo 12% no trimestre e fechando com 10,7% o crescimento do ano. Luxo de veículos. Apesar do último trimestre ter sido um trimestre mais flat em relação a 2022, com crescimento de apenas 1,2%, o ano de 2023 voltou a apresentar um crescimento de fluxo de veículos em relação ao ano anterior, um crescimento de 4%, ainda não voltando aos patamares pré-pandemia, mas já dando sinais de recuperação. Em relação à taxa de ocupação, outra boa notícia, a gente teve aqui no final, no último mês do ano, em dezembro, um aumento significativo da taxa de ocupação do fundo, esperamos aqui, ultrapassamos os 94%, estamos hoje com 5,9% de vacância, e isso se deu pela contribuição positiva positiva de algumas locações que foram feitas no Grande Aviana, no Paralelo e no West Shopping, principalmente. Com relação às áreas vagas, a gente tem hoje o nosso maior gargalo no Praia da Costa, que é um ativo que tem uma representatividade grande para o fundo, porque é um ativo que o fundo controla, a gente tem quase 100% do shopping, e ele tem algumas áreas grandes que estão para serem locadas, a gente tem um pipe de reposição, a gente tem um retrofit previsto para esse ano no shopping, isso naturalmente vai ajudar na comercialização e, sem dúvida, uma perspectiva positiva para a ocupação do fundo como um todo. Falando um pouquinho das vendas que eu mencionei no início, a gente, nesse trimestre, concluiu as vendas parciais e a gente já recebeu, até o momento, praticamente 200 milhões de reais, do total de 300 milhões que a gente vai receber dessas vendas, com isso a gente, com as parcelas que já foram pagas, a gente já gerou um ganho de capital de R$2,31 por cota, e com o que a gente tem a receber, tanto em julho de 24, quanto em janeiro de 25, a gente tem ainda um ganho a realizar, nesses próximos 12 meses, de R$1,14 por cota, esse ganho, lembrando, é um ganho extraordinário, além do rendimento recorrente natural do fundo. Com o ano passado, nesse último trimestre, a gente acabou concluindo duas emissões, a nona emissão foi concluída bem no iniciozinho do último trimestre, no dia 2 de outubro, e depois a gente concluiu, em seguida, perto do final do ano, a décima emissão, mas os recursos captados com a nona emissão, que para o VISC foi de R$305 milhões na oferta primária, porque esteve nessa emissão R$48 milhões em uma oferta secundária de um dos cotistas de referência aqui do fundo, esse valor captado já foi 100% alocado, a gente adquiriu participação em três novos shoppings, a gente entrou em Brasília com 6% do conjunto nacional, é um ativo pônico, um dos mais antigos do Brasil, a gente entrou também no Rio Grande do Norte com o Natal Shopping, adquirindo quase 30% do ativo, e a gente aumentou a nossa participação em Fortaleza com 45% do shopping via sul. Com relação à décima emissão, como eu comentei, ela foi encerrada no dia 22 de dezembro, foi uma captação bastante significativa, a gente captou R$875 milhões, esses recursos ainda não foram 100% alocados, mas estão em vias de ICA dentro dos próximos 30 dias que a gente deve alocar, a gente tem um pipe de sete ativos para aquisição, desses sete que já foram anunciados, inclusive com a assinatura do memorando de entendimento, a gente já concluiu a transação de dois deles, foi o Estação Curitiba, onde a gente comprou 35% do ativo, e compramos também 20% do Madureira Shopping aqui no Rio. Os outros cinco ativos estão em andamento, o Laza Sul em São Paulo, o Lá de Caxias, a cidade de Caxias do Sul, o Cariocas e o Bangu Shopping aqui no Rio de Janeiro, e o São Luís Shopping lá em São Luís do Maranhão. Quando a gente concluir essas cinco aquisições que faltam, a gente vai ter alocado R$535 milhões, isso dá um cap estimado para os próximos 12 meses, bastante atrativo, de 9,4%, e a gente também, com os recursos da captação, a gente aproveitou para reduzir a alavancagem do fundo, a gente pré-pagou R$120 milhões com o pré-pagamento parcial do CRI da Ancar, do portfólio Ancar, que é o maior CRI que o fundo hoje tem, e a gente conseguiu fazer uma negociação onde a gente não teve multa de pré-pagamento, então foi bastante atrativo, com isso a gente desalavancou bastante o fundo ao longo de 2023. E, naturalmente, a gente vai seguir com uma reserva de caixa para poder honrar o CAPEX, os investimentos necessários dentro do nosso portfólio, que hoje está com 25 shoppings, mas que em breve chegaremos a 30 quando a gente concluir essas cinco aquisições que estão em andamento. Falar no portfólio, e contar a distribuição hoje dos nossos ativos pelo Brasil, como eu comentei, são 25 ativos, a gente está presente em 14 estados, mais de 270 mil metros quadrados de ABL própria, e com 10 administradoras parceiras, o que favorece bastante a disseminação de boa prática entre os nossos ativos. E, como já não é novidade, a diversificação é a palavra-chave, hoje a gente não tem uma concentração muito grande em nenhum ativo, o Pruden é o ativo que tem maior peso dentro do nosso portfólio, representando 12% do nosso resultado operacional, e como eu falei, é o ativo que tem tido o maior patamar de crescimento no portfólio. O restante é bem equilibrado, nenhum ativo tem mais de 10%, além do Pruden, de representatividade de receita. A gente também tem uma diversificação interessante em administradoras, em estado, e também uma flexibilidade na aquisição. A gente tem hoje quatro ativos, onde a gente tem o controle, representa 33%, ou seja, um terço do nosso anuaio é controlado pela 20%, e dois terços, nós somos minoritários, nos ativos. Quando a gente olha a nossa situação de caixa, hoje é uma situação bastante confortável, a gente tem hoje em caixa pouco mais de 750 milhões de reais, lembrando que a gente vai usar parte desse caixa para concluir a aquisição dos cinco shoppings que estão em andamento. A gente tem obrigações de curto prazo para esse ano, 79 milhões, isso é o pagamento lá na nona emissão, quando a gente comprou os três shoppings que eu mencionei, o Conjunto Nacional, o Natal e o Via Sul, a gente deixou a parcela referente à aquisição do Via Sul para pagar 12 meses após a conclusão da transação, sem correção. a gente tem esse pagamento para fazer no mês de outubro de 2024 e aqui tem a distribuição entre o principal e os juros previstos para os próximos anos do fundo, ver que é um patamar bastante tranquilo em relação ao tamanho do fundo entre juros e principal. O portfólio da Ankar, mesmo com pagamento, ele ainda é a maior dívida do fundo, representa um pouco mais de 60% da nossa alavancagem e a gente tem, também já foi colocado diversas vezes nas apresentações anteriores, a gente tem obrigações de pagamento jornal, que é complemento de preço em função do bom desempenho dos shoppings, previstos para fazer. Em fevereiro desse ano, a gente vai fazer o pagamento do ornato do portfólio da Ankar, estimado em 80 milhões, já está ali contemplado no gráfico de 2024 e em 2025, a gente tem um complemento no shopping Praia da Costa em torno de 31 milhões. E para fechar, que mostra o resultado do último trimestre, mês a mês, a gente gerou no trimestre um resultado de R$2,62 por cota, distribuímos R$3,00 por cota, então a gente usou parte do nosso resultado acumulado. Durante o ano, 2023 como um todo, a gente gerou R$10,67 e distribuiu R$10,62, ou seja, quase 100% do resultado gerado foi distribuído, e isso fez com que o nosso patamar de distribuição subisse mais de 20% em relação a 2022 e a gente fechou o ano com R$49,00 de receio acumulado no fundo, mas como foi colocado no início, em janeiro a gente gerou um resultado acumulado muito grande e hoje, nesse momento, final do mês de janeiro, ao longo de fevereiro, a gente já tem R$1,80 acumulado, de resultado acumulado no fundo. Acho que é isso de atualização, importante ressaltar novamente que além desses resultados quantitativos muito positivos de crescimento de ano no ano de 2023 contra o ano de 2022, a gente também tem os aspectos qualitativos muito bem controlados, o fundo continua com índice de implência abaixo, taxa de desconto em níveis mínimos mesmo quando você compara em períodos pré-pandemia, custo de ocupação controlado, então, isso permite acreditar que a gente vai ter novamente em 2024 um ano positivo para o fundo, os orçamentos dos shoppings vieram em torno de 10% de crescimento e é o que a gente acredita que deve acontecer ao longo de 2024 para o nosso portfólio. Obrigado a todos, até a próxima.